Yeah, 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 yeah Eu tô mais novamente e o DJ Mooka Mais uma noite sem dormir, tô lá pra o esparecer Pensar na vida, refletir, meu Deus, o que posso eu fazer? Abra a janela e não vejo o sol brilhar Abra a carteira, tem nada pra contar Mal desespero, dois filhos pra criar Ando esquecido do lado de cá Um está com muito mais pouco pra dar Guardando dinheiro pra poder tentar Enquanto esse lado do mapa, meu Deus Só história triste eu tenho pra contar Por isso nós canta, por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinham tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a barriga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredita? Chuva de carro importado Os menores desfilavam Ai, 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 ai Lá tava tudo na paz Polícia nem passava Preto, pop, favelado Era respeitado, não discriminado Ali ninguém mais via o sol Nascer quadrado Por isso nós canta Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinham tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a barriga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredita? Chuva de carro importado E os menores desfilavam Ai, 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 ai Lá tava tudo na paz Polícia nem passava Preto, pop, favelado Era respeitado, não discriminado Ali ninguém mais via o sol Nascer quadrado Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar O que é ser sonhar O que é ser sonhar O que eu quero é liberdade, o que eu quero é igualdade O sorriso no rosto da criança, correndo atrás de pipa Corre menor, corre, corre que o mundo é seu, o mundo é grande Vai além, vai em busca do progresso, vai atrás do que é seu É um X novamente E o DJ Muka O que é seu sonhar